Fala galerinha do YouTube, fala galerinha das criptomoedas, e aí, bora lá pra mais um vídeo? Pois é galera, situação muito importante que você deve observar, tá? Estou sempre trazendo pra vocês as minhas opiniões e falando pra vocês que estou apenas observando aí as criptomoedas nesses últimos dias. Por que estou fazendo isso? Porque eu não acredito nesse primeiro momento aqui no curto prazo de uma explosão que possa valer o risco de se expor ao mercado nesse momento. Eu só me exponho ao mercado quando eu vejo possibilidades realmente de retornos altos e nesse momento o que eu vejo ali é possibilidade de grandes correções e fortes correções em cima dos criptoativos ali. E estou ali de olho no leme do mercado, que é o Bitcoin, conforme vocês sabem, que hoje está na casa de R$29.189,00. Bitcoin tenta ali superar a casa dos R$30.000,00, mas ele não consegue vencer essa resistência e volta de novo pra casa dos R$29.000,00, casa dos R$28.000,00, trazendo pra gente novamente aquela sensação de que o Bitcoin pode cair ali para termos abaixo de R$25.000,00, R$24.000,00. E de acordo com alguns analistas, o Bitcoin pode bater até valores abaixo de R$20.000,00, indo buscar casas dos R$15.000,00, R$15.000,00. Isso aconteceria por conta da tendência que o Bitcoin vai formando no diário também. Você pode perceber aqui, o Bitcoin vem apontando para baixo nesse momento. Nesse momento o Bitcoin é R$29.150,00. Ele formou aqui, gente, nesse dia aqui, pra vocês terem ideia, é o que eu sempre falo pra vocês. Cuidado aqui com, na verdade, essa armadilha que ele forma. Você vê aqui, no dia 28, ele formou, utilizando os indicadores aqui, uma espécie de armadilha, onde o nosso indicador aqui de venda apontava para baixo e o indicador aqui de força compradora apontava para cima, dando a entender que o Bitcoin poderia novamente vir e fazer esse tipo de situação aqui, indo buscar a casa dos R$49.000,00 e fez o que? Ele caiu. E é justamente isso que ele pode estar formando aqui agora novamente. E você vê o Bitcoin, sim, batendo na casa dos R$25.000,00, R$20.000,00. Então, é uma situação realmente que se torna inevitável, tá? Uma vez que o mercado tradicional e o mercado de criptoativos ali passa por um período de muita instabilidade. São notícias, a todo momento que chegam, que não facilitam ali a vida desse tipo de investimento, que já são investimentos ali realmente instáveis, né? Que ele tem ali, na verdade, um grau ali de risco bem alto e as pessoas acabam saindo desse mercado. E quando você vê as pessoas saindo desse mercado, você vê acontecendo isso aqui, tá? Capitalização de mercado das criptomoedas hoje na casa de R$1.253.000.000,00. Então, é muito dinheiro que saiu do mercado de criptomoedas. Se vocês clicarem aqui, vocês poderão perceber, tá bom? Aqui no gráfico de capitalização de mercado dos criptoativos, tá? O tanto que nós caímos ali desde o nosso topo. Vamos pegar aqui, ó. No dia 11 de 11 de 2021, estávamos ali em R$2.839.000.000,00. Isso aqui aconteceu em 11 de 11 de 2021. E de lá pra cá, perdemos uma quantidade significativa caindo aí pra hoje. termos na casa de R$1.258.000.000,00. Repito pra vocês aqui. Estávamos ali em 11 de 11 de 2021, na casa de R$2.839.000.000,00. E hoje estamos aqui na casa aí de R$1.258.000.000,00. Mercado fazendo aí a correção fortíssima. Não é a primeira vez que isso acontece, mas, digamos ali, com esse grau aqui, né, de, que eu falo, tendência de baixa e desvalorização que está sofrendo, ele acaba até sendo realmente mais contundente do que aconteceu ali em 9 de 5 de 2021, onde ele estava em R$2.456.000.000,00. E foi buscar aqui valores na casa de R$1.294.000.000,00. Então temos que ficar de olho nessa situação, que isso aqui nos transmite qual ideia, nos transmite qual informação, que o dinheiro está sendo tirado aqui do mercado de criptoativos, né. Existe uma primeira possibilidade, pra que vocês entendam melhor o que estou falando pra vocês. Vou abrir aqui o AirStates. Primeiro, o dinheiro são tirados ali, né, do Bitcoin e das altcoins, e são encaminhados ali para, digamos ali, as stablecoins, o SDC, o SDT, né, são enviados para as stablecoins. E quando a situação fica complicada aí para as stablecoins, o que é que é feito? O dinheiro é tirado do mercado de criptomoedas, o que aconteceu agora, tá. Então é aquele negócio, quando você tem ali dinheiro aplicado nas stablecoins, você tem dinheiro aqui também aplicado aqui na capitalização de mercado. Mas quando você tira aí o dinheiro das stablecoins também, você tira o dinheiro da, digamos ali, da capitalização de mercado das criptomoedas, fazendo com que aconteça isso que aconteceu agora. Situação realmente complicada, mas você vê também a capitalização de mercado batendo ali, digamos ali, meio que em um suporte. Então estamos em um momento decisivo, situação realmente decisiva. Bitcoin aqui, ele não está conseguindo vencer a casa dos 30 mil dólares. estamos perto ali de anúncios que vêm ali dos Estados Unidos, né, anúncios do Fed que pode trazer mais instabilidade ainda, fazendo com que o Bitcoin venha sim fazer termos abaixo da casa dos 20 mil dólares. É inevitável. Por isso que nesse momento você deve apenas observar, pelo menos essa é a minha opinião, eu, digamos assim, a minha pessoa está apenas observando para poder ver ali qual será o momento, né, de poder entrar novamente no mercado para poder fazer lucro. porque no mercado que está caindo, ele está dando simplesmente ali umas estilingadas, dá para fazer dinheiro, dá para fazer dinheiro, mas só que é muito mais complicado, entendeu, de você ficar pegando tempo de gráfico ali para você poder fazer isso. Então para vocês, acho que não seria tão vantajoso. Seria vantajoso agora aguardar realmente o mercado cripto fazer o seu fundo ali, você ter certeza ali, digamos ali, pelo menos no campo das possibilidades que eu falo, de poder encontrar o melhor ponto de entrada. Então essa situação ali pode trazer sim uma grande volatilidade fazendo com que o Bitcoin venha bater termos abaixo dos 25 mil, na pior das hipóteses abaixo dos 20 mil dólares ali, igual você começa a observar aí grandes analistas falando ali que o Bitcoin pode vir buscar ali valores na casa dos 19 mil, 15 mil e 500 antes de fazer um rally de alta. O rally de alta está para acontecer, mas sim, em um período grave que não é agora, entendeu, e as pessoas não estão entendendo isso. As pessoas estão buscando valorizações expressivas em um momento que o mercado não está propiste para isso. Nesse momento ali, o mercado está em uma tendência de baixa, então é isso que vocês devem ficar de olho. E não adianta tentar fazer o mercado ali subir, achar que o mercado vai subir de hoje para amanhã, sendo que o Bitcoin não está conseguindo vencer ali a sua maior resistência na casa dos 30 mil dólares ali. Então, é questão de observar, é questão aí de ficar de longe, vendo o que vai acontecer para poder encontrar ali o melhor ponto de entrada, galera. Então, vou trazendo para vocês, digamos aí, as minhas opiniões. Nesse momento, não vejo explosão do Bitcoin, Bitcoin em buscar 40, 50 mil dólares, mas o Bitcoin vai se recuperar, não no curto prazo. Pelo menos esse é o meu ponto de vista, é a minha opinião. Mas assim que o Bitcoin começar a se recuperar, realmente vai ser aquele momento que as altcoins sobem junto com o Bitcoin. Sempre foi assim, funcionou dessa forma e acho que agora não será diferente. Não é que o passado seja garantia, mas a experiência gráfica que vimos observando ali no passado pode nos dar essa nova oportunidade. Então, vamos aí, galera, diminuir o nosso risco, vamos observar mais, vamos ali coletar mais informações para poder alcançar ali os nossos objetivos. Tá bom? Deixo para vocês aí um forte abraço, deixem aí o seu like, o seu comentário, o que você acha a respeito do mercado. Vamos trocar uma ideia, tá bom? E é assim que as coisas funcionam. Beleza? Então, até o próximo vídeo!